Agora um joguinho em que seu objetivo é restaurar a luz que foi roubada pelos seres das trevas. Em Light Away você é a guardiã que tem um cajado mágico que ilumina os caminhos por onde passa. Durante a jornada você faz amizades com os Lumes, que são seres fofos e habilidosos. Colete objetos que tem poderes especiais para se tornar uma guardiã mais poderosa. O jogo Light Away funciona offline e é grátis para Android e iOS. Se você é fã de belos gráficos, presta atenção nesse trailer. Tchau! 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 Tchau!